Olá galera, bem-vindos a gente está aqui para conseguir o patamar 35 E gente, vocês sabem, desde o patamar 1, depois até o 20, depois até o 30 e agora vai chegar a hora 35 Mas então gente, eu preciso começar, senão vai ser ruim, senão eu vou começar agora, porque daí eu vou ganhar época nova, gente Eletrovale, pronto Olha, esse daqui tem lendária Vai botar Gente, sabia que o mineiro é tipo um feitiço? Não sei porquê, mas ele é tipo um feitiço Porque você bota ele, daí você lança ele e ele vai cavando Ó, viu? É tipo um feitiço, mineiro E é bom Porque você sempre pode botar para ele cavar na torre E ele vai perfurando os fios, tipo, é muito bom, eu gosto muito do mineiro E ele é legal, eu gosto dele, sem críticas Pronto, pronto, matou Pronto, matou, yes O que eu boto é isso? Isso aqui vai ajudar, porque sim Pronto, pronto, pronto Não pode chorar Não, não Eu vou botar isso aqui Nossa, essa foi a péssima escolha Pro, pro cara ali, porque, nossa Ih, mineirinho É mineiro É mineiro É o mineiro É o mineiro Mineiro Tchutchutchu Tchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutch O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.